Eu, naquela ação direta de defesa de preceitos fundamentais, defendi que a participação do Ministério Público em ações de combate à corrupção e de combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado associado a essas práticas, não permite que nós estejamos próximos de nenhuma definição sobre a destinação do dinheiro, muito menos que patrocinemos a instituição de fundações que irão gerir dinheiro recuperado da atuação institucional do Ministério Público. Eu coloquei esta matéria no Supremo Tribunal Federal na expectativa de que seja confirmada o nosso distanciamento e a nossa neutralidade sobre a destinação desse dinheiro. Me parece que é uma atitude ética importante que valoriza o nosso trabalho em defesa da honestidade na vida pública, na separação da coisa pública e da coisa privada e na defesa intransigente da recuperação do dinheiro desviado, a par de promover a repressão penal dos infratores e por isso é preciso que estejamos distantes da destinação do dinheiro recuperado. Eu ainda não tenho condição de me manifestar a respeito, mas acho que são todos questionamentos legítimos os que têm sido feitos e espero que, como em todos os assuntos importantes para a vida pública, a imprensa continue atenta e a população engajada acompanhando a definição dessa questão.